Quero saber como é esse negócio de acordar no boquete. Põe o pau mole na boca e vai sugando até endurecer. Ah, maravilhosa! Qual dica você me dá pra que seja ainda mais gostoso... Ah, eu adoro os nomes que vocês dão pro cu. Ainda mais gostoso pra dar um botico pro meu boy. Ei! Meu namorado sabe fazer umas manobras diferenciadas. Ô glória, senhor! Multiplica! O sexo anal é contraindicado para quem tem episódios de inflamação das hemorroidas. Quem tem hemorroidas pode praticar o sexo anal? Oi, oi, oi minha gente! Como é que vocês estão? O que temos pra hoje? Temos que virar a letra que a pessoa não trouxe o óculos, né, querida? Carina, eu quero perguntar. Pergunte. Quero saber como é esse negócio de acordar no boquete. Põe o pau mole na boca e vai sugando até endurecer. Maravilhosa! É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Só que vai ter dia que na hora que você acordar, o cara tá dormindo, mas o pau já tá acordado. O cara tá aqui, ó, tranquilo. E o pau tá lá... Quando o cara acorda, quer cutucar a gente. Aí, às vezes, a gente tá dormindo, a xereca tá dormindo. É um desencontro, uma coisa assim, né? Então, o que vai acontecer esse dia aí mesmo? Tem essa possibilidade. Se o pau já estiver acordado, tá tranquilo. A amiga tá tranquila pra nós. Agora, se você acordou, o cara tá dormindo, o pau tá dormindo, só você tá acordada, pode começar fazendo uma gracinha. Começa devagar, não chega assim, pá, caiu a boca já no pau. Não, não, vai com respeito. Tudo tem que ser com respeito. Imagina você tá dormindo do nada uma boca lá no seu pau. Não é assim. Não, aí você dá um beijinho. Aí você vem fazendo um carinhozinho pra pessoa e despertando aqui, ó. Bom dia. Aí você vem descendo, vem descendo. Até chegar lá no cidadão aí e começar a despertá-lo. Aí você fala, bom dia. Dá uma lambidinha. E vai, entendeu? É isso. Mas se você ir da manhã, não recomendo. Tem isso. Respeite o horário da pessoa. Aliás, fica aqui a minha curiosidade. Você, a audiência mais maravilhosa desse Brasil aí. Vocês gostam de transar qual o horário do dia? Vocês gostam daquela foda matinal pra dar aquela energizada, entendeu? E ir trabalhar no gás. Aquela fodinha vespertina, que é pra dar aquela relaxada pós-almoço. Porque tem o quê? Quando a gente almoça, a gente tem um negócio que chama, não sei o quê, pós-prandial. Um sono pós-prandial. É um soninho que dá da tarde, assim, devido à alimentação. Aí aquela fodinha boa ali depois do almoço também, só pra você estar tranquila aqui, já dá aquela relaxada. Ou você é da galera noturna, né? Aquela que dá uma bem boa pra relaxar e dormir. Ah, aquela relaxada tranquila. Deixa aqui nos comentários, assim, pra gente saber. Uma mozinha de leve, assim. De ladinha aqui na pose do descanso, já. Isso aqui é o quê? É a transa da pose do descanso. Você já transa aqui, você já fica, já. Aí vem só escorrendo o negócio aqui de dentro. Ai, meu Deus do céu, eu me entrego demais nesse canal. Puta merda, eu devia ser censurada. Só acho. Lilian. Kátia, meu namorado sabe fazer umas manobras diferenciadas. Oh, glória, Senhor. Multiplica. Que manobras são essas aí? Radicais. E às vezes, quando ele segura o orgasmo, já vem esfregando aí na nossa cara. E às vezes, quando ele segura o orgasmo e tem um seco, depois ele demora muito para gozar. E a gente simplesmente não entende a causa disso. Sabe qual a causa disso? É bom que as pessoas me dão as perguntas, né? Louca do nada. Mas a gente sabe. Ele é iniciante de pompoarismo e aprendeu algumas manobras no seu canal. Maravilhoso! É isso, namorado de dona Lilian. Olha só, vamos lá. Os homens, eles conseguem retardar. Tá, vamos lá. Duas coisas. Você está me xingando. Retardar. Calma aí, Kátia. Desculpa. Vamos lá. Como a própria Lilian já falou aqui de pompoarismo, eles conseguem retardar a ejaculação deles. E aí, ter basta... Foi o meu estômago isso que você escutou. Você quer alguma coisa, Kátia? Antes de voltar a gravação? Não. Tem um biscoito aí? Vamos embora aqui, ó. Você estava falando que era retardado. Não falei nada disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui para a audiência, que, aliás, é a audiência mais transante desse Brasil. Só quem é inscrito nesse canal aí quer que transa alucinadamente, entendeu? Ou quem tem a vontade de, porque também tem esses. Então, já se inscreve logo aí nesse canal, porque é para garantir o teu 2022 transante. É isso. Primeira coisa. O homem, ele consegue, sim, retardar a ejaculação através da prática dos exercícios do pompoarismo, como a própria Lilian aqui falou para vocês. E ele também consegue ter um orgasmo seco. O que é um orgasmo seco, gente? Um homem, ele vai ter o orgasmo, mas ele não vai ter a ejaculação. Uai, mas tem como. Super tem como. E isso daí é algo bem tradicional lá no Oriente. Na verdade, o Oriente, ele acredita que quando a gente tem um orgasmo, a gente libera toda a nossa energia vital. É por isso que depois que a gente tem um orgasmo bem dado, a gente fica morto, esfalecido ali do lado. Se você levanta do orgasmo querendo correr uma maratona... Ah, uma desconfiança no ambiente... Ah, não vou mentir. Agora a pessoa terminou lá, esfalecida, não consegue levantar o copo d'água. Bacana, bacana. Mas, para eles não perderem, então, tanta energia, eles desenvolveram essa técnica dos exercícios aí do pompoarismo masculino. Que hoje a gente já ensina para vocês. E, inclusive, já vou deixar aqui o e-book gratuito para vocês, viu homens? Baixa aí e já começa a praticar esses exercícios, que é para o 2022 ser maravilhoso. Então, praticando esses exercícios, o homem, ele consegue ter o orgasmo. Ou seja, ele tem todas as sensações de orgasmo, mas não ejacula. E aí ele consegue manter essa energia vital e vumbora, vumbora, vumbora. O que está precisando acontecer aqui com o namorado de Lilian, boy? É o seguinte, está precisando aprender a controlar esse timing. Porque depois que você segura ali a ejaculação, como vocês falaram aí, né? Está demorando bastante para conseguir aí ter o segundo orgasmo. Eu acho que isso está muito ligado ao mental também. Muito mais ao mental do que ao físico. Porque sobre o físico, você já tem o controle. O controle mais difícil é ter o orgasmo sem a ejaculação. Porque sim, os homens conseguem fazer essa dissociação. Já tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Dá uma fuçadinha por aqui. Agora, depois que tem o primeiro orgasmo sem ejaculação, você consegue fazer isso daí quantas vezes você quiser. E, geralmente, o tempo de recuperação é um tempo rápido. Se o seu está demorando, está muita preocupação aqui dentro. Então, relaxa. Ou então, pensa assim, não, já tive o orgasmo. Ela também já teve o dela, então agora já estou liberado aqui para ejacular, porque já está tudo certo. E outra, você não precisa também ejacular todas as vezes que você tem relação. Também tem isso daí. Se já teve o orgasmo, a ejaculação, meu querido, se você quiser deixar ela guardada. Eita, Cátia, mas como é que vai ficar os ovos? Vai ficar inchado? Calma. Relaxa. De tempos em tempos, você dá aquela liberada. E nada impede também, depois de você bater uma punhetinha, quando você estiver sozinho ali, só para dar uma liberada nos ovinhos, aí para os bichinhos secarem mais tranquilos, tá? Adorei esse casal. Essa dica é boa, aí o cara lá está demorando, ele pente, fala, não, tive o orgasmo seco. Mente teu cu. Já fala. Essa dica é boa, Cátia, gostei. Olha só como é que dá essa arma para a pessoa assim, né, gente? Gostei, vai ser o título do vídeo. Dica para quem tem ejaculação retardada. Só mentira, tive o orgasmo seco, ó. Mostra o vídeo da Cátia. Gente, ainda vai jogar na minha costa essa responsabilidade. Obrigado, Cátia. Mas é cada uma, eu vou te falar, viu? Por favor, me responda anonimamente. Ok, vou falar só a Martinsos. Meu companheiro é maravilhoso, Deus conserve. Tem uma pegada incrível e faz um amor mega gostoso. Ah, eu acho tão bonitinho quando ela fala, faz um amor mega gostoso. Já entrega que a pessoa é trabalhada no romantismo, é do seu time essa. Um bread de tirar o fôlego. É um negão gostoso da porra. Iiu! Eita, multiplica, senhor! Tenho com ele experiências que nunca tive. Tá bom, vou parar de ler, porque pra quem é isso aqui, gente? Por isso que ela pediu anonimato, porque se a gente descobre onde é que tá isso, a gente bate na porta. Foco, Cátia. Foco, minha filha. Vamos. Experiências que nunca tive, inclusive orgasmos múltiplos. Amo. Adoro fazer anal com ele, coisa que nunca tinha feito antes. Mas, sempre tenho mas pra cagar histórica. Tava lindo. Tava perfeito. Eu posso parar aqui? Mas, mesmo gostando muito, nunca chego lá por trás. Qual dica você me dá pra que seja ainda mais gostoso? Ah, eu adoro os nomes que cês dão pro cu. Pra ainda mais gostoso, pra dar o botico pro meu boy. Ei! Minha vida se resume a ACDC. Antes da Cátia e depois da Cátia. Amei! Simplesmente amo você. Eu que já te amo, mulher maravilhosa. Gente, gata, é o seguinte. Desnóia da cabeça. Entendeu? Sexo anal é uma coisa que a gente faz quando a gente tá com muito tesão. Com muita vontade. Não é um negócio que você faz se você tá na dúvida. Você fala, ah, não é nada hoje mesmo. Comprei uma bicicleta ou dou o cu. Não é assim, entendeu? Não, não é desse jeito. É um negócio que a gente faz quando a gente já tá bem excitada. Quando a gente tá com muita vontade, com muito tesão. E fica tranquila, porque existem diversos tipos de orgasmo. Então existe o orgasmo vaginal, o orgasmo clitoriano, o orgasmo anal, orgasmo numamilo, orgasmo sonhando, zilhões de tipos de orgasmos. E pode ser que por enquanto você ainda tá conhecendo e aprendendo a entender como é que é o funcionamento do seu corpo. Então daqui a pouquinho teu corpo já vai tá assim. Cara, vai vir um negócio gostoso por aí. Já estamos preparados pra isso. A gente já relaxa pra esse momento. Porque não adianta relaxar só lá embaixo. Tem que relaxar principalmente aqui em cima. Aí estando tudo relaxadinho, você se permite. Acho que tá faltando aí um pouquinho essa permissão do Ah, não. Vou me entregar totalmente. Porque às vezes ainda fica um medinho assim. Meio que inconsciente lá assim. Mas e se eu tiver um orgasmo? Literalmente cagar no pau do boy. Como é que eu faço? Sempre dá um... Um cagacinho, literalmente. No coração que eu tô querendo dizer. Por mais que a gente se prepare pra aquele momento ali. Sempre dá um momento tensãozinha, entendeu? Então eu acho que quando você estiver bem tranquila e bem relaxada. E o melhor de tudo. Mais de posse do conhecimento do seu próprio corpo. Esse orgasmo ele vai vir tranquilamente. Mas o mais importante você já tem. Um boy bacana. Um boy que você gosta. Um boy que te atende aí nas suas necessidades. Um boy com o qual você se permitiu ter essa experiência. Que você tá gostando da experiência. Eu acho que não apenas pra sexo anal. Mas pra tudo dentro de uma relação. Essas informações aí. Esse encaixezinho ele tem que ser perfeito. Então aproveitem. Agora dicas técnicas. Tem que ter bastante lubrificante. Porque quanto mais lubrificante você tiver ali na região. Mais tranquila a gente fica. E se você tiver alguma dúvida aí. De qual lubrificante usar, meu amor. O que não falta aqui na nossa caixa oculta, meu amor. É uma diversidade incrível de gel. Tem gel dessensibilizante. Tem gel lubrificante. Tem gel excitante. Tem gel à base d'água. Tem gel à base de silicone. Tudo específico pra região anal. Vou deixar o link aqui na tela. Que é pra não te faltar opção nessa vida. E por dica de segurança. Você fazer o machuca antes também. É legal pra dar aquele confortozinho físico mesmo. De você saber que não tem nada pronto pra sair ali na hora. Aí amei ela. Jaque. Boa tarde. Boa tarde, Jaque. O sexo anal é contraindicado para quem tem episódios de inflamação das hemorroidas? Então. É. É. Mas. Se ainda assim. Você quiser muito fazer. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Quando? Quando a hemorróida não tiver inflamada. Porque também quando ela tá inflamada você não consegue nem respirar. Que avalia fazer sexo anal, não é verdade? O que é hemorróida? Hemorróida é uma varíze no ânus. Pronto, é só isso. Era só pra quem sabe. Sabe as varíze que dá na perna assim? Que estoura as veinhas da perna? Uma hemorróida é uma varíze que dá no ânus. Então quando ela não tiver inflamada. Quando ela tiver indetectada. Quando ela tiver imperceptível. Dá pra fazer. Só que tem que prestar muita atenção. Tem que ter muito lubrificante. Tipo o dobro, o triplo de lubrificante. Do que as pessoas que não tem hemorróidas usam. E tem que estar com a musculatura muito relaxada. Ao mínimo sinal de tensão da musculatura anal. Tem que parar a relação. Por quê? Porque se a musculatura tiver tensa. Na hora da penetração. Isso pode acabar ali estimulando. E rompendo. E fazendo com que a hemorróida apareça ali. No outro dia e tudo mais. Então se quiser fazer. Pode fazer. Pode fazer. Mas com esses cuidadinhos aí extras. Tá certo que tem que ter. Uma coisa excelente. Pra evitar a hemorróida. É a prática dos exercícios do pompoarismo. Por quê? Raciocina aqui comigo. Quando você tem varíze. Aí você vai lá. E o médico fala assim. Olha. Vamos fazer uma caminhada. Pra melhorar a circulação sanguínea. E evitar de estourar tanto as varíze. Na região anal. É da mesma forma. Qual que é o exercício que a gente pode fazer. Pra aquela musculatura. O exercício do pompoarismo. Exercício de aperta e solta. Porque aí você melhora a irrigação sanguínea local. E com isso. Evita aí de aparecer. As varízes anais. Aí que é a hemorróida. Varízes é uma coisa que ela é muito da pessoa. Ela é hereditária. Se geralmente a pai ou a mãe tem. A pessoa vai ter varízes também. Ou muitas vezes. As pessoas que. Ah não. Mas na minha família ninguém tem. Beleza. Mas tem problema de intestino muito preso. Aí tem que fazer muita força na hora de evacuar. Como acaba fazendo muita força. Também acaba ali. Tendo uma tendência a ter hemorróidas. Então cuidar também dessa parte de. Não apenas da alimentação. Mas mais uma vez. Os exercícios do pompoarismo aí ajudando. Porque ajuda muito na questão da motilidade intestinal. Dos movimentos que a gente faz com o intestino. Então isso ajuda bastante a evitar aí. O surgimento de hemorróidas. Mas agora. Se a pessoa já tem. Vai desaparecer? Não. Não vai desaparecer. Vai ter que cuidar sempre. Exatamente. Pra não aparecer aí. E como é que cuida? Cuidando da alimentação. Praticando aí. Os exercícios de pompoarismo. Vai dar uma ajudada. Bacana. Minha gente maravilhosa. Esse foi o nosso Kátia Responde aí. De hoje. Vocês interessadas ali na região. Mas eu fiquei interessada aqui na sua frequência sexual também. Escreve aqui pra mim nos comentários. Porque a gente lê, aprende e se diverte muito aqui com vocês também. Saibam sempre disso. Viu? Meus amores. Você já sabe. Um beijo na bunda. E até segunda. Tchau, tchau. Você vai publicar dia 30 de janeiro mesmo? Um que eu mudei a hora. Eu sou canto. Eu queria mostrar pra vocês. Mas não passa. Mas ela tá segurando uma rola gigantesca ali. Assim, porque ela tá em terapia de dia aqui, ó. De desestresse. É isso.